Chegou o momento do mês, que é aquele momento que a fatura do cartão chora e a esposa não vê Que é mangá chegando em casa, aqui ó Batidinho, chegando no portão, sou Luiz Hunzker Compras do mês, é o vídeo que vocês mais gostam, é o vídeo que vocês mais se deleitam Que eu gosto mais de fazer, que é mostrar tudo de novo Todas as cositas maravilhosas que chegaram aqui recentemente De aquisições, de mangás, tem coisa pra caramba E tem coisa que tá faltando chegar, então eu tô gravando o vídeo agora E o que tá faltando vai pro próximo vídeo, mas vocês vão entender Tem coisa boa demais chegando de lançamento, de coisas antigas, coisas reimpressas Vamos falar do vídeo que veio, eu não sei como explicar Quanto a euforia eu estou pra falar dos mangás que chegaram recentemente Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é Se você não está inscrito e ainda não mostrou, já se inscreve no canal Já deixa seu like, já ativa o sininho e já comenta aqui embaixo Quero saber quais foram os mangás que você comprou também Tentei falar de uma vez só sem respirar e quase morri E é sério, de verdade Comenta aqui embaixo quais foram as suas aquisições Sua opinião sobre aqueles que eu tô mostrando aqui no vídeo, que a gente vai falar Quero muito que vocês interajam, quero muito que vocês assistam o vídeo até o final E sigam o Obochiroi e se inscrevam aqui no canal De verdade, você não vai se arrepender Eu te garanto, tá? Palavra de honra, palavra de escoteiro, mesmo não sendo um escoteiro, tá? Te garanto que você não vai, de repente você vai curtir demais com tudo que a gente faz aqui Partindo pro vídeo Entrando nesta seara Tenho aquisições da Panini, aquisições da Amazon, aquisições do jornaleiro, da banca de revista Que tem no mercado perto da minha casa Longe da minha casa, na verdade, né? E tenho também aqui... O que mais eu tenho aqui? Ah, recebidos ganhos também, alguns aqui Vamos explicar melhor pra vocês, ó Vou começar por algo muito importante Começar já com o pé na porta Algo muito maravilhoso Que eu achei que esse dia nunca chegaria Chegou, eu acabei de perceber que tá tudo fora de ordem, mas achei que arrumei Ó, achei que esse dia nunca chegaria Mas, ó, esse cara aqui, ó É meu É meu É meu Berserk Volume número 2 aqui, ó Kentaro Miura, lindão, maravilhoso, gatíssimo Deixou, gente, infelizmente veio a falecer Mas deixou esta obra-prima maravilhosa aqui Temos aqui a capa do volume número 3 de Berserk Capa do volume número 4 de Berserk E do volume número 5 de Berserk As capixas aqui Lombada dela aqui Nada demais Padrãozão, branquinha, bonitinha Aqui, ó Berserkão da massa Os 4 primeiros volumes Mas, Luiz, eu tenho 2 em diante Cadê o volume número 1? Não sei, cadê a Amazon? Cadê o volume número 1 de Berserk? Eu caí na armadilha de comprar o volume número 1 na Amazon Foi o maior erro da minha vida Foi o maior erro da minha vida porque Essa merda não chegou Então, eu só tô com 2 pra frente 2, 3, 4, 5 Então, eu não comecei a leitura porque eu não tenho volume número 1 Amazon Valeu Ah, e seguindo aqui, gente Tá calor, hein Só pra avisar vocês, tá muito calor aqui Eu tô morrendo de calor, eu queria ligar esse Esse climatizador que eu tô vendo na minha frente aqui Mas não posso ligar que não vai fazer ruído no vídeo Então, se eu começar a suar ou desmaiar no meio do vídeo Saiba que é por uma boa causa Ó, eu comprei na promoção Sakura Wars, o meu número 1 Volume trigger de Sakura Wars, né Bonitinho, bonitinho aqui Bonitinho aqui Sakura Wars Tá Sakura Wars, uma história que conta sobre um Uma história no passado Onde tem mulheres que lutam contra robôs gigantes E... Sei lá, coisas desse tipo É meio bizarra a história Não tem jogo de videogame de Sakura Wars Mas... Comprei um magazinho São 3 volumes, se não me engano Falta o 2 e o 3 Eu vi que tava em promoção também Não sei se eu pego já Vou pegar essa pilha aqui E... Vou mostrar os desta pilha Onde nós temos... O... O MC Hot número 2 O MC Hot número 2 Com a Power da capa E o O MC Hot número 3, tá Com esse maluco Eu esqueci o nome dessa maluca, né Uma mulher Eu esqueci o nome dela Então... O MC Hot Cerro, cerro, cerro Cerro, hot, hot Aqui, tá Volume número 2 e 3 Hell's Paradise Já fiz vídeo de Hell's Paradise aqui É um mangá muito bom Uma das melhores leituras recentes que eu fiz Vale muito a pena Curti pra caraca Hell's Paradise E quero muito que vocês leiam também Vale muito a pena de verdade Isso que eu tô mostrando agora Eu comprei na loja da Panini, tá Tudo loja da Panini Onde lá eu também peguei A Takagi A Mestra das Pegadinhas Volume número 3 Aqui pra vocês E Takagi A Mestra das Pegadinhas Volume número 4 Também pra vocês Takagi A Mestra das Pegadinhas Peguei O Noragami Volume número 23 Agora que eu peguei ele Deixa eu olhar pra trás Se eu não tô pegando repetido Noragami Ufa, não Eu já não tinha o 23 mesmo Noragami O Yatão da Massa Aqui ó Nosso querido Yato Também tem a Takagi Mestra das Pegadinhas Volume número 5 E o calor tá Feroz aqui no quarto Ah, tem um aqui muito bom Que eu já até fiz vídeo pra vocês aqui No Amashirã Que é Black Croves Black Croves Volume número 1 De Black Croves Volume número 1 2 De Black Croves Volume número 3 De Black Croves Noelle Lindíssima Maravilhosa Zero defeitos Chipo pra caramba Ela com o Asta Rapaz, eu não cheguei no volume 4 Ainda tem um Asta De fogo Ali, impressão minha Copiaram o mesmo O mesmo bagulho do personagem Então Black Croves Número 4 E Black Croves Volume número 5 Comprei os 5 primeiros A impressão de Black Croves Que eu gostei pra caramba Cara Eu tinha preconceitos Altíssimos com Black Croves E a partir de hoje Não tenho mais Sou um homem Que superou essa fase Porque o mangá é muito bom O anime Me decepcionou Mas continuarei Comprando Provavelmente Esta obra Magnífica Que se chama Black Croves Vamos falar agora De compras da Amazon Começando por esta maravilha Que é uma das coisas Mais bonitas Que eu já vi na minha vida Depois da minha esposa E depois Do Gol do Renato Augusto Do Corinthians A Lanterna de Knicks Lanterna de Knicks Lume número 1 Quem tá com a rama Esse ano do mangá Foi anunciado lá No Manga Awards Você lembra disso? Ano passado? Que lindo Que maravilhoso Foi aquele momento Aquele dia incrível Lanterna de Knicks Manga Awards Vai continuar acontecendo Vamos ter o Manga Awards De novo esse ano Está mais atrasado do que eu gostaria Mas vai acontecer E esperem novidades Sobre isso A contracapa Da Lanterna de Knicks Maravilhoso A lombadinha Da Lanterna de Knicks Maravilhosa Quem tá com a rama Co Ih rapaz Não sei ler outra letra aqui Ih Não sei ler mais nada Eu vou tentar ler aqui O que tá escrito na lombada Mas não consigo Moisés Olha as páginas aqui De Lanterna de Knicks Muito lindo Maravilhoso O mangá perfeito Zero defeitos Ah ele tem sobre a capa Deixa eu até arrancar aqui Pra vocês verem Aí ele tem uns desenhinhos aqui E a Knicks É a Knicks Ou a Knicks Eu não sei agora Se é uma mulher o personagem Só sei que chama Knicks Ah não É Mew Né Nada a ver Ninguém chama Knicks Nessa história É Mew Eu não li ainda ele Tá Então Ah ele vem um marcador Aqui no meio Pim Lanterna de Knicks Hanako-kun E os mistérios Do colégio Kamomi Manga maravilhoso Do Aidaru Que eu estou curtindo Muito na leitura dele Vocês gostam de Hanako-kun? Comenta aí embaixo Eu tô gostando pra caramba De Hanako-kun Mas para caramba Mesmo assim Zero defeitos Amo de paixão Esse aqui Eu já não gostei tanto E farei vídeo ainda no canal Zero no Tsukaima Magá da New Pop Tá Magazinho que Eu não achei tão bom Achei meia boca Qualquer coisa Minha esposa que Falou pra comprar Que ela falou Que vale a pena E Eu sei lá Não gostei muito não Olha ele tem Mini posterzinho Aqui no meio Abri aqui as páginas dele Lobo solitário Volume final De lobo solitário Aqui na mão Lobo solitário O trono de Lottos Volume finalzíssimo De lobo solitário Essa capa melhor Lobada Passar por dentro Aqui Alguma página Aqui ó E ele veio Ah Deixa eu ver se eu acho Que agora Ah Achei Peraí Ele veio Com dois Marcadores Aqui Maravilhoso A parte de trás Dos marcadores E a parte de frente Dos marcadores Bonitão Bonitaço Temos aqui também Este que eu comprei Na banca Perto do mercado Aqui da minha cidade De Bauru Banca do Taust Tem vídeo sobre ele Já que é o Burn the Witch Ou melhor dizendo Ele fala Não judge a book by its cover Ou melhor dizendo Não cheire esse mangá Que você vai desmaiar Porque é tinta pra caramba Você vai sentir o cheiro De nanquim Vindo do topo Da sua alma Mangá fedido Mangá com uma história Mas que Tá valendo Quer saber mais detalhes De Burn the Witch Vai assistir o vídeo Que a gente fez Aqui no Mochirão Só botar uns vídeos Que você vai Encontrá-lo Aproveitando Que eu comprei Na banca da cidade Comprei Paradise Kiss Volume número 2 Volume número 2 De Paradise Kiss Com o George E aqui a Carol Que é Carol né Carol Não lembro o nome dela E a bombadinha De Para Kiss Vamos ver se fala Que melhor Focou um pouquinho melhor Suficiente Para eu me sentir satisfeito Temos aqui também Mais um que eu comprei Na banca Perto de casa Que é Reel Caraca Eu estava ansiosíssimo Para Reel Eu não sei se esse vídeo Que eu estou gravando Aqui agora de compras Vai sair antes ou depois Do vídeo de Reel Mas Reel é sensacional E eu estava Um mega Blaster Ansioso Para Falar de Reel Cara Muito ansioso Ele vem um marcador Aqui Tá De Reel Marcador de Reel E Mostrando o interior do mangá Um pouquinho para vocês Quando sair o vídeo Oficial Real De Reel Aí eu mostro mais detalhes Para Todos vocês Temos aqui também Este cara Que eu ainda não comecei a leitura Preciso começar Aproveitando esse gancho Dos esportes Que é Raikyuu Volume Número 1 Chegou Está entre nós Raikyuu Faz parte da nossa vida Não é um delírio coletivo A JVC realmente lançou Raikyuu JVC fez um trabalho excelente Mangá muito bonito Olha só Como que ele está grandalhão Como que ele está bonito A lombada dele Olha só Lombadinha de Raikyuu Maravilhosa Colocar de pé aqui Para ficar mais fácil Opa Raikyuu Zão da massa Mangá maravilhoso Maravilhoso Olha só Rinatinha aqui por dentro Raikyuu Raikyuu existe Não é um delírio coletivo Ele existe Está entre nós Existe Tem aqui uma compra Que eu fiz lá na Loja Na Geekpoint É Geekpoint Eu esqueci o nome da loja Geekpoint Isso aí Eu comprei uma coleção completa Que é a coleção de Zero Eterno Ah eu errei a posição Eu queria fazer um Negócio legal Ó Zero Eterno Zero Eterno Os 5 volumes de Zero Eterno Deixa eu mostrar as capas Para vocês Volume número 1 E Denosiro Volume número 2 Volume número 3 Volume número 4 Esse mangá que é uma história Sobre kamikazes Sobre os pilotos kamikazes Na segunda guerra mundial Uma história bem pesada Pelo que me falaram Muito boa Quem recomendou para mim Foi inicialmente O Almir Da Miriam Comics Ele comentou comigo Um tempo atrás Falou sobre ele Falou sobre Green Blood Que eu preciso também ir atrás Para tentar comprar E depois o Ed Car O Ed Da 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 JVC Falou muito bem E me deixou mais curioso ainda Para poder adquirir Este mangá Eu ganhei esse postal Aqui da Geek Point Ó que bonito E esse postal Na parte traseira Dele aqui Ele está com um código De desconto Para compras Na Geek Point Tá É um cupom surpresa Para compra no site É um desconto Para você que for fazer Uma compra Um carrinho lá E eu vou fazer o seguinte Eu não vou utilizar Este cupom Provavelmente Não utilizarei Mas A primeira pessoa Que me mandar Uma mensagem No Instagram Falando Luiz Assisti seu vídeo Lá No Youtube Das compras E quero o cupom Na Geek Point Eu vou passar Para a primeira pessoa O código de cupom Que está aqui atrás Deste postal Aqui Tá bom Então a primeira pessoa Que entrar em contato Eu vou Repassar este código Para você Utilizá-lo Beleza Aproveitando Eu tenho mais um Mangá aqui Que é O nosso Queridíssimo Sunny Volume número 1 Seru Tsuru Da The Vier Mangá grandalhão Bonitão Sunny que eu sei Que é uma história Tipo de Slice of Life Assim e tal Tô curioso pra ler Sempre ouvi falar Muito bem dele Vamos descobrir Se é tudo isso mesmo Ele tem uma sobrecapinha Então tirando aqui Saiu Matsumoto Sunny Volume número 1 Se não me engano São 3 volumes 4 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Qual que é A pegada de Sunny E pra fechar Eu tenho duas HQs pra falar A primeira é Miranha História de Vida HQ é do Miranha História de Vida HQ Que conta Como se a vida do Homem-Aranha Fosse toda Existisse em uma linha do tempo só Então como se todos os acontecimentos Que a gente ouve Nas histórias do Homem-Aranha Tivessem todos acontecido Na mesma vida Então ele vai envelhecendo Na história Vai ficando velhinho E tal Ele vai passando o tempo E os acontecimentos marcantes Das sagas do Homem-Aranha Acontecendo nessa mesma linha do tempo Tá O mangá que foi enviado lá Pelo pessoal da Mangás Brasil Em breve teremos textos Sobre ele Lá no site da Mangás Brasil Se focar essa merda Não focou Então O Mangás Brasil Mandou esse aqui E também mandou Chico Mandou essa HQ O Azul e Diferente do Céu Que já tem texto Lá no site da Mangás Brasil Eu posso até ter falado Esse aqui anteriormente Já né Acho que eu até Seguir já falei Dessa HQ brasileira Aqui Né Algum outro vídeo anterior Mas Chico Conta a história De Hector Benitez Se não me engano Hector Abad Gomes Que é um cara Que era Trabalhado com direitos humanos E tudo mais E conta a história Da Colômbia Na década Final da década de 80 Uma época bem violenta Da América do Sul Aqui Tem texto meu Lá no site da Mangás Brasil Falando sobre esse HQ Tá Então Eu recomendo vocês Irem lá acompanhar O Azul e Diferente Do Céu O Mangá Que não foca Aqui na câmera Impressionante Então pra minha cara Eu vou ver se foca agora Safado Não foca Mas é isso aí Azul de Frente do Céu Chico Acompanhem lá O texto ficou muito bom Modeste à parte Tá Ó De marcador Eu tenho esse do Burn The Witch Também que veio aqui Tá Wing Bind Wing Bind E É isso É isso Muitas compras Eu acho que eu comprei Funko Não Não comprei Funko Não Não tem nenhum Funko novo Pra mostrar pra vocês Eu tenho só Mangás Muitos Mangás chegaram Tem mais Mangás Da Mirani Comics Pra chegar Mas provavelmente Ele vai pro vídeo Do mês seguinte De aquisições Porque não deu tempo De chegar Pra este vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Deixa seu like Comenta aqui embaixo Quais foram as suas aquisições Do mês Que eu quero muito saber E não se esquece De continuar acompanhando o Mochiroi De verdade Se você chegou nesse vídeo E não está inscrito aqui no canal Ainda já se inscreve Continua nos acompanhando Você não vai se arrepender A gente tá fazendo vários vídeos Por semana Vários vídeos Falando sobre as obras Comentando Analisando E tá sempre Uma qualidade excelente Com certeza você vai curtir Beleza pessoal E não se esquece também De compartilhar esse vídeo De difundir a palavra do Mochiroi Pela internet afora Que eu agradeço de coração Beleza pessoal Muitíssimo obrigado Continua acompanhando a gente Aqui no Mochiroi Falou Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau